Olá, boa tarde. Eu me chamo Carla Pereira, sou estudante de doutorado em informática aqui na Universidade Federal do Amazonas. Sou uma das cofundadoras do movimento Makers Manaus e também do Fab Lab Manaus. E a palestra de hoje, o tema é a cultura maker e a transformação do empreendedorismo. O objetivo dessa palestra, só colocar aqui, o objetivo dessa palestra é trazer um pouco do panorama da cultura maker e como que ela, de certa forma, ela interfere de forma positiva no mundo do empreendedorismo. Então, como roteiro para hoje, trouxe aqui o que é cultura maker, caso alguém ainda não saiba, até porque é um tema, não é tão recente, mas ainda é um tema que precisa de uma maior disseminação. Trazer um pouco quais são as aplicações da cultura maker na saúde, principalmente nesse momento de pandemia, no Covid, com relação ao Covid, no meio da moda, da culinária, da educação. Então, trazer um pouco dessas aplicações, mostrar um pouco disso, abordar novas formas de trabalhar a partir dessa cultura maker, como que é o cenário empreendedor, então, quer empreender e como que a cultura maker pode contribuir para isso. Além também de mostrar algumas características dos espaços maker, de como que ele fomenta o empreendedorismo, mostrar também os benefícios de um ambiente corporativo, então, quais habilidades ou quais competências que se vive, que uma pessoa vive, um profissional, vive lá no meio da cultura maker, que ele pode levar para o ambiente corporativo, e também fazer um panorama da cultura maker e o intraempreendedorismo. Quais são os pilares da cultura maker que podem favorecer o intraempreendedorismo? Vamos lá, então. O que é a cultura maker? A cultura maker, ela veio daquela expressão do yourself, quero faça você mesmo. A cultura maker, ela veio do construtivismo, né? Então, é aquela cultura em que você faz, muitas das vezes, você faz antes mesmo de refletir, de pensar. Então, a cultura maker é aquela cultura também manual. E no meio da cultura maker, nós temos várias vertentes. Tem as vertentes digitais, como podemos ver aqui, máquina de impressora TVSD, trabalhar com placas de platotipagem, como Arduino. A cultura maker também, ela está no meio de quem trabalha com móveis, na construção de móveis. A cultura maker, ela está no meio de quem trabalha com moda, com costura. Então, a cultura maker é a cultura do fazer, né? Faça você mesmo. E a cultura maker, ela é bem ampla, né? Então, ela te dá autonomia para você ser protagonista do seu próprio conhecimento, de você se descobrir, né? Dentro daquele mundo, de você recriar. Então, não sei se vocês, vão recordar, mas quando nós somos crianças, nós temos uma criatividade muito aflorada. Temos uma habilidade em querer montar e desmontar as coisas. E com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa habilidade. E algumas pessoas ainda conseguiram carregar essa habilidade e acabaram se desenvolvendo ainda mais dentro da cultura maker. Então, a cultura maker, ela vem para dar esse mar de possibilidades de criações e de construções. Bem, quais são as aplicações dentro da cultura maker? Há um segmento muito forte, onde as pessoas associam diretamente com cultura maker, que é a robótica. Então, aplicações de robótica dentro da cultura maker, dentro do ensino, da educação das escolas. Existem várias competições, como a First Lego League, que é uma competição de robótica com peças de Lego, onde a criança e o adolescente vão montar. Existe a Olimpíada Brasileira de Robótica, que ela dá a liberdade de você trabalhar, seja com Arduino, seja com Lego, com uma outra aplicação. Então, assim, mas a cultura maker dentro da educação não é só robótica, né? Ela também pode trabalhar com a fabricação de massas de modelar, onde você pode fazer em casa com açúcar e trigo, com sal. Então, a cultura maker, ela é muito ampla, né? Então, ela consegue explorar todas as suas potencialidades e aflorar ainda mais a criatividade. Bem, uma outra aplicação também da cultura maker, que aqui, que já é bem comum, é com relação ao meio ambiente. Então, aqui, nós temos duas imagens, né? Imagens que trabalham muito a questão de controle, né? Um controlamento com relação a se vai regar a planta, se não vai, se ela vai, né? Se ela vai receber iluminação, se não vai. Então, aqui, nós podemos ver, são duas aplicações dentro de hortas urbanas, que são essas plantas que ficam na parte interna da casa, né? E, normalmente, uma horta, ela fica na parte externa, exposta. Muitas das vezes, quando se tem um quintal em casa, ela fica em casa. Mas nós também podemos ter hortas verticais, hortas urbanas, e utilizar a tecnologia, utilizar a cultura maker para construir protótipos, né? Protótipos é uma versão ainda em teste de algo. Então, o que vocês estão vendo aqui nas imagens, são protótipos, seja para regar planta, seja para liberar um acesso para o sol, enfim. Então, tem aplicações da cultura maker também para o meio ambiente. Uma outra aplicação que também está crescendo bastante é com a culinária, né? Tem uma startup que é chamada OpenMeal, onde eles criaram, né? Uma plataforma por meio de uma impressora TVGD, onde eles dão o nome de Foodbase. E é bem interessante esse trabalho deles, porque eles criaram um sushi impresso. Então, como se fosse um videogame de 8 bits, né? Um sushi pixelado. Como se fosse aquelas imagens de Minecraft, só que, na verdade, é um sushi impresso. E esse sushi, ele é interessante por quê? Porque ele é comestível, só que a imagem dele é como se fosse uma imagem de um pixel, né? E essa plataforma, ela armazena o sabor, o formato, a cor, os nutrientes, a textura e diversas informações com relação à comida. E esse tipo de sushi, né? Que o Foodbase imprime, ele é uma espécie de gel comestível, né? Então, de Tóquio a Austin, é possível fazer uma impressão de sushi muito similar à realidade. E eles chamam essa invenção, né? Que até então, na época, foi 2018, eu acho. Eles chamam de teletransporte de sushi, né? Hoje, também, o site está funcionando, né? Do Foodbase. E é bem interessante, porque ele consegue compartilhar essa cultura, independente da localidade, e consegue levar o mesmo sabor, a mesma tonalidade. E é bem diferente, né? Essa relação de cultura maker com culinária, né? Bem, e um outro segmento que também está bem forte, com relação à cultura maker, é a moda. Bem, na moda, hoje, nós conseguimos imprimir, usando impressora 3D, tesoura, temos as linhas condutivas, máquinas de costura específicas para isso, que trabalham com essa criação, com esse tipo de moda. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de um acessório que foi impresso, e aí ele pode ser utilizado, incorporado na roupa, ou em algum outro espaço, né? Que vá fazer uma combinação de vestuário. E a impressora 3D, ela é muito importante na moda, porque ela consegue trabalhar com outros produtos, como, por exemplo, nós tivemos grandes coleções impressas também, do caso da Chanel, que é uma grife francesa. E em 2015, eles lançaram uma coleção, né? E o interessante é que foram várias camadas, várias peças que foram totalmente impressas, né? E elas foram derretidas. Então, o responsável pela aplicação, pelo desenho, ele tinha um molde, tinha um modelo, então, ela era derretida com base no molde, o estilista, com base no molde, com base no modelo, e algumas peças que sobraram da impressão, elas também foram pintadas para fazer parte do vestuário, e foi uma peça muito famosa, uma peça de sucesso, no inverno de 2015. Tem também, dentro da Cultura Maker, tem um programa chamado Audacity TVD, onde ele faz uma simulação do tecido, dos cortes, da textura, em manequins virtuais. Então, imagina só nós tendo a possibilidade de, por meio de um programa, vestir uma roupa, né? E ver essa roupa, se está de acordo com os nossos gostos, se está de acordo com se está apertada, se não está. Então, por meio desse programa, é possível, sim, fazer essa verificação. E muitos produtos também, eles estão impressos, como já vimos os dois exemplos aqui. E tem esse exemplo também desse sapato, né? Que tem esses saltos impressos. Então, a indústria da roupa, ela tem sido muito transformada pelo empreendedorismo, né? Pelo empreendedorismo no mundo maker. Porque você traz novas possibilidades, você traz novas aplicações, novos recursos. Tênis, que são produzidos a partir de plástico. Então, é uma nova percepção, né? É uma nova vivência, trazendo a cultura maker para esse mundo empreendedor, fazendo a diferença, né? Aproveitando recursos. Então, causa um impacto positivo no mundo empreendedor, você utilizar a cultura maker para trazer novas possibilidades. Para também mostrar um conteúdo personalizado, repensar o modelo de negócio. E agora, nós estamos num momento de, ainda na pandemia, né? Em que muitos chamam de o novo normal, né? A nova realidade. Onde temos que pensar, né? Em várias formas de potencializar o nosso negócio, se readequando. Pensando no impacto positivo. E a cultura maker, ela impacta diretamente nisso. Dentro da saúde, ficou muito claro a aplicação do mundo maker no combate à Covid-19, né? Então, nós temos aqui um exemplo de válvulas, a impressão de válvulas para a bomba de oxigênio. Foram impressas em TVSD, numa empresa italiana, né? Aí se inova. Então, eles levaram a máquina para o hospital, juntamente com, em parceria com os médicos. E ficaram redesenhando as válvulas e imprimindo, né? As peças e salvando muitas pessoas. Só para avisar que vocês podem fazer as perguntas. E eu vou deixar cinco minutos no final para responder, ok? Bem, nós temos aqui também a Face Shields, que ficou muito conhecida no mundo maker. Vários espaços makers, vários Fab Labs, que são laboratórios de fabricação digital. Eles fizeram uma força-tarefa e ainda estão fazendo para impressão, né? E para entrega, muitas das vezes, de forma voluntária, para os profissionais de saúde. Então, nós temos aqui, nesse exemplo especificamente, que foi um modelo que foi disponibilizado por uma empresa da República Tcheca. E ficou disponível, né? O mundo todo reproduzir. Então, é um exemplo muito forte da cultura maker, que veio com as suas habilidades para também impactar positivamente esse momento da pandemia. Aqui nós temos um exemplo de um grupo de pesquisadores, de engenheiros e designers, que eles, no mundo todo, se uniram. E eles estão tentando aprovar um ventilador pulmonar impresso. Na impressora 3D. Então, isso é para ajudar os profissionais da área de saúde, né? A salvar mais vidas. Então, eles estão tentando essa aprovação. Porque até então, o que se tem feito são pequenas válvulas, né? Ou pequenas peças. E aqui eles estão tentando aprovar um ventilador impresso em TVSD. Enfim, o mundo todo, né? Várias pessoas no mundo todo, respeitando a sua legislação, a sua regulamentação, estão tentando trazer novas possibilidades. Aqui no Brasil, a gente tem que passar pelo aval da Anvisa. Então, tudo que é criado e construído, que esteja em prol da saúde, tem que passar pela agência de vigilância. Um outro tipo também de recurso que o Cultura Make acabou fazendo também, para também mitigar essas problemáticas, são esses acessórios, onde você coloca na maçaneta. E aí, evita o contato direto com a maçaneta, né? A maçaneta é um local onde muitas pessoas tocam. E hoje nós temos esse problema, né? Com relação à pandemia, de tocar nas coisas, né? E eles precisam de, enfim, ter limpeza, utilizar álcool em gel. Então, assim, foi um dos recursos que, por meio da impressão 3D, se utilizou para ajudar nesse combate, né? E só deixando claro que a Cultura Make não é só impressão 3D, mas aqui são exemplos mais claros de aplicações do nosso dia a dia. E aqui, algo bem interessante, que a China, ela utilizou uma impressora 3D de concreto, né? A impressora que imprime concreto. E ela montou uns estandes de isolamento, umas cápsulas. Então, as pessoas que queriam se isolar, elas ficavam nessas cápsulas para que pudessem ficar de quarentena. Então, eles construíram essas cápsulas aí com paredes de concreto, né? Então, foi a impressora que eles utilizaram que permitiu que eles construíssem 15 quartos por dia. Então, foi uma forma também que a Cultura Maker veio impactando positivamente. Por meio da Cultura Maker, nós podemos fazer casas. Aqui é a prova que vocês viram. Aqui é uma cápsula, mas nós temos também aplicações que foram feitas, né? Com impressora 3D, com CNC, cortadora laser. Barcos também, tem projetos para a criação de barcos em grande porte. Enfim, na Cultura Maker, nós podemos fazer quase qualquer coisa. Bem, mas a Cultura Maker, ela não é só apenas a técnica, né? Nós temos, assim, dois tipos de habilidades. Soft Skills, que são as competências de comportamento, competências comportamentais. E Hard Skills, que são as competências técnicas, né? Então, fica muito claro, muito forte, Hard Skills dentro da Cultura Maker. Que é toda essa competência, essa habilidade de conhecimento, de construir, de fazer, de criar, de pensar, de inovar. Ou de pegar aquilo que já se tem e colocar no novo mundo, né? E ajudar, enfim. Mas existe uma outra vertente, que é também um dos focos dessa palestra. Que é mostrar como que essas habilidades da Cultura Maker, elas podem influenciar diretamente no nosso dia a dia, né? No ambiente de trabalho. Então, a Cultura Maker, ela tem alguns comportamentos, né? Que são muito favoráveis a empresas. Então, hoje, em alguns locais, ter um conhecimento de Cultura Maker, vivenciar a Cultura Maker, já é um pré-requisito para estar atuando dentro de certas empresas. Exemplos... E, assim, não é uma empresa X, é uma empresa Y. Mas é só você elencar as habilidades, os comportamentos de quem vivencia a Cultura Maker. Que é a autorresponsabilidade. Que é a iniciativa. Então, quando você resolve construir algo que você não sabe, ou que você sabe um pouco daquele assunto, você vai procurar a comunidade, né? Você tem uma iniciativa de procurar a comunidade. E fazer essa troca de conhecimento. E quando você começa a construir algo, você tem aquele senso de responsabilidade que você quer chegar no final daquela construção, daquele protótipo, porque você quer testar. Então, a autorresponsabilidade, a iniciativa e essa capacidade de inovar, essa capacidade de trazer elementos da Cultura Maker para o nosso dia a dia, é algo que muitos empregadores já desejam em seus colaboradores. Não necessariamente eles vão falar ah, quero que você vivencie a Cultura Maker, mas ele quer que você tenha essas habilidades que fazem parte da Cultura Maker. Então, principalmente a startup, startup, ela vive num momento de processos rápidos. Então, essas habilidades, elas são essenciais e são cruciais para quem quer trabalhar numa startup, para quem quer montar uma startup. E esse cenário empreendedor, né? Como que o Espaço Maker, ele ajuda? Então, o imperadorismo, de fato, ele, o empreendedor em si, ele coloca a mão na mata, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa que trabalha de domingo a domingo, que só para para dormir às vezes, porque ele é um empreendedor, né? Ele quer colocar o seu negócio em funcionamento, ele quer dar o seu melhor, e ele, de fato, coloca a mão na massa e transforma o que estava no papel em algo real. E a mesma premissa do mundo Maker, é você colocar a mão na massa, é você tirar do papel e você transformar em algo palpável. Então, o Espaço Maker, ele permite isso, né? O Espaço Maker é aquele espaço onde você consegue trabalhar em colaboração, onde você consegue ter acesso aos equipamentos, onde você, aqui na imagem, nós temos aqui o exemplo, onde as pessoas estão trabalhando lado a lado. Claro, isso aqui é uma foto da antiga realidade, né? Provavelmente, agora, nós vamos ter que nos adaptar também à questão de espaço, mas onde as pessoas trabalham em conjunto com o cafezinho ali, construindo, criando e tirando do papel. E tem uma imagem bem clara do papel ali e as pessoas colocando a mão na massa. É muito similar ao empreendedorismo. E dentro do mundo Maker, do Espaço Maker, ele trabalha com conhecimento, com tecnologia e com compartilhamento. Então, a cultura Maker, ela é a cultura de compartilhar. Então, você compartilha. Não é a cultura de você ter um conhecimento para si. É um meio colaborativo. E hoje, no cenário que nós estamos, na revolução tecnológica que nós estamos passando, nessa indústria 4.0, na educação 4.0, nós precisamos trabalhar de forma colaborativa. Precisamos deixar tudo aberto, tudo livre, para que as pessoas possam trabalhar em conjunto, em harmonia. E isso fundamenta muito esse cenário empreendedor, que é esse tripé de conhecimento, tecnologia e esse compartilhamento no sentido de colaboração. E dentro do cenário empreendedor, tem também a prototipagem Maker, né? Que, dentro do mundo Maker, ele é bem diferente de, por exemplo, uma fábrica. Que ela passa, constrói o produto, ela vai para o teste, né? Passa ali pela linha de qualidade, faz os testes, e depois já chega no mercado. E aí, se der algum problema, né? É reparado. Mundo Maker, não. Você cria, você testa, você erra, você conserta, você melhora. E aí, você pode utilizar um exemplo do design sprint, que é cinco passos, que é você primeiro entende, você mapeia, né? Aquela problemática, porque quando você quer criar algo, você precisa entender daquilo ali. Você precisa identificar se já existem outras soluções, se já existem outros caminhos. Depois, você vai desenhar, de fato. Você vai colocar no papel aquilo que você quer fazer. Daí, no terceiro momento, você vai decidir, né? O que que, de fato, faz sentido. Pega o desenho, faz essa avaliação. Num quarto momento, você vai prototipar. Aí, você tem várias possibilidades. Você pode trabalhar com Arduino, Raspberry, você pode fazer uma prototipação com a impressora 3D, com cortadora laser, dependendo daquilo que você está criando. E aí, você vai testar. Vai testar, se faz sentido, se tem relação com aquilo que você desenhou, com aquilo que você decidiu. E a cultura maker é muito disso, né? Você erra, você testa, você conserta. E ela é muito rápida. Ela não precisa passar por uma gama de público, de mercado, para dizer se está certo ou se está errado. E o próprio empreendedor, o próprio maker, ele pode testar, identificar se está certo ou se está errado. Claro que, quando vai para o mercado, aí tem que ser, de fato, né? Aquele estudo de mercado, se faz sentido para o consumidor. Mas, no momento da prototipagem maker, ela é muito disso. Não cria, testa, erra, conserta e aperfeiçoa. Bem, espaços makers, eles também fomentam o empreendedorismo, né? Porque o espaço maker, ele trabalha muito na lógica de economia compartilhada. Então, dentro do espaço maker, você tem vários equipamentos. E lá, você pode compartilhar equipamento, você pode compartilhar conhecimento. Então, eu tenho isso e eu preciso disso. Então, se aquela pessoa tem, vocês vão compartilhar. e é muito do empreendedorismo, né? Hoje, alguém que quer empreender, ele não vai simplesmente alugar uma sala e ficar olhando para as quatro paredes e empreender ali. Agora, com essa pandemia, a gente entrou num momento que o home office, né? Está crescendo ainda mais. Existem os co-workers também. E espaços makers, eles funcionam como co-workers também, onde as pessoas compartilham os recursos, né? Compartilha as informações, compartilha os espaços. É um ambiente também com uma comunidade que tem especialidades diferentes que podem contribuir. Da mesma coisa que... É a mesma estrutura de uma startup, né? Com pessoas diferentes, com especialidades diferentes que se complementam. Bem, o empreendedorismo também, né? O mundo maker, ele permite uma cultura do ganha-ganha. Tanto para quem está oferecendo, quanto para quem está recebendo. Porque alguém que é muito... Alguém que quer implementar algo no mundo maker, né? Quer criar uma startup no mundo maker, que não tem tanto conhecimento, se ele se juntar com uma pessoa que tem um conhecimento significativo, eles podem trocar. Um traz um conhecimento mais empreendedor e outro traz um conhecimento muito mais técnico. E alguns benefícios no ambiente corporativo, como respeitar as falhas, né? Essa cultura maker, a cultura maker respeita as falhas. Ela valoriza o processo de tentativa e erro, né? Errar também é aprender. A cultura é muito sólida, né? Uma vez que você é da cultura maker, você, de fato, vive a cultura maker. Então, dentro de uma organização, você consegue adotar aquela cultura maker como algo muito forte. A zona de conforto. Você sai da zona de conforto porque você começa a explorar muitas coisas. Existe um fortalecimento da colaboração. E aí já entra no intraempreendedorismo. intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é quando você, dentro do seu trabalho, dentro da sua área de atração, você não precisa sair para mudar. Você muda ali dentro. Quando você traz a cultura maker, quando você traz os pilares da cultura maker para o intraempreendedorismo, fica muito mais claro porque você tem um fortalecimento da colaboração, você tem um aumento do dinamismo, as coisas começam a ficar muito mais dinâmicas. Agilidade nos processos. E tem um estímulo à empatia porque você enxerga o próximo. Bem, já demos os 20 minutos, 25 minutos, agora vou finalizar aqui para perguntas. E eu agradeço muito a atenção de vocês e estou disponível agora para perguntas. Tá. Como as empresas ganham escala de produção com a cultura maker? Bem, a cultura maker, ela é uma cultura para prototipação. Então, você usa muito a cultura maker para criar coisas novas e para testar. Uma vez que aquilo ali está sendo testado, você pode ir para um próximo passo que é a parte da fabricação mesmo, em produto, né? Porque uma coisa é você ter um protótipo, outra coisa é você ter um produto que vai chegar no mercado. Então, assim, existem dois caminhos na cultura maker. Que é você fazer um produto muito mais personalizado porque você tem um contato muito maior ali com o processo de teste e você pode fazer algo também que seja a nível de escala. Mas a cultura maker, quando a gente está falando muito de FabLab e de Hackerspace, a gente está falando muito mais de prototipação de testes para depois ir para um novo passo que é ser fabricado. Então, teve o exemplo de um óculos que um pesquisador ele testou, ele fez um protótipo dentro do espaço maker e depois desse protótipo ele acabou sendo acoplado num produto que entrou no nível de escala. Vocês têm mais perguntas? Obrigada, Lucas. Obrigada, Davi, David, não sei agora. Legal. Olha, minha irmã. Obrigada. Se tiver mais perguntas aí, vocês podem fazer. A gente está com acho que um minuto, dois minutos. Bem, enquanto não tem perguntas eu posso ainda falar um pouco da cultura maker, né? Eu vou falar particularmente aqui do de Manaus, eu sou de Manaus, então, como eu falei no início, nós fundamos, né? O movimento maker de Manaus e também o o FabLab, eu acabei não falando especificamente por conta do tempo, mas o FabLab é um laboratório de fabricação digital que também é um espaço maker, só que ele faz parte de uma rede, né? A rede do as pessoas falam FabLab, FabLab, então, assim, fica a critério de quem quiser falar ou ouvir. Mas é uma rede, né? E existe FabLab em várias cidades do Brasil e do mundo e o espaço maker ele já não faz parte de uma rede específica, né? Então, o FabLab, ele surgiu aqui em Manaus em 2018 e o movimento maker ele surgiu em Manaus em 2016 que foi esse intuito de disseminar essa cultura maker, de chegar nas pessoas e de falar, né? E de vivenciar. Não fazia muito sentido nós termos um espaço e as pessoas não conhecerem o que é cultura maker. bem, como não temos mais perguntas, eu só quero agradecer, né? A organização da Campus Party pela oportunidade, pelo espaço de falar de cultura maker, FabLab, FabLab Manaus e, mais uma vez, obrigada por vocês estarem prestigiando aqui essa palestra. e, mais uma vez, e, mais uma vez,